Coelho tá investindo, armamento é um absurdo Pra abastecer o lindim toca o matudo Mas avisa o PP que é melhor tomar cuidado Se tentar ocupar a prefeitura, vira alvo E a bazuca tá na pista, cada um porta-foroca Se for pastora guerra, joga o míssel no meota Porque o bandido coelho tá fortemente pesado O galo tá de acaso, o miralejo é adaptado O cacau com bonitão faz a segurança limpada Pode queimar o pneu, que é pra tontear o águia Tá o fio com o JT, o cunica com o musul Diretamente conexão com o xeru Mas além de trocar tiro, tem que ter atividade De quem eu tô falando, do black chupo na saque O movimento tá bom, e os cria fecha a vera Exemplo da antiga, é o limão e o canela Destrava o bico Destrava o bico Coelho tá investindo, armamento é um absurdo Pra abastecer o lindim toca o matudo Mas avisa o PP que é melhor tomar cuidado Se tentar ocupar a prefeitura, vira alvo E a bazuca tá na pista, cada um porta-foroca Se for pastora quer, joga o missão no melota Porque o bonde do coelho, tá fortemente pesado O galo tá de AK com o miraleza da pitada O cacau com bonitão faz a segurança limpada Pode queimar o pneu, que é pra tontear o águia Tá o fio com o JT, o cunica com o musul Diretamente conexão com o cheiro Mas além de trocar tiro, tem que ter atividade De quem eu tô falando, do black chupo masaque O movimento tá bom, e os cria fecha a vera Exemplo da antiga, é o limão e o canela E o moleque, sinistro, inicia, falha na missão Estravo e bico